Olha o que está começando a florear agora, a Ionopsis paniculata. Essa é aquela famosa orquídea chuva de prata, que você encontra no interior de São Paulo, a gente chama de orquídea do café. Então, ela se dá muito bem no tronquinho de café, se você tiver, né? Ou na madeirinha, mas assim no vaso também ela está indo muito bem. Olha só que lindo! O segredo dela é você não plantar a raiz, você só deixa encostada, né? Na verdade, ela está nesse vaso assim, só se fixando, enraizou pouco. Ela gosta de vaso pequeno, tem um pouco de enraizamento aqui dentro do vaso e depois ela sai do vaso e forma essa muda linda aqui, com muita raiz. Então, o segredo dela é realmente sempre vaso pequeno, que não segura umidade, que você possa molhar e acaba não ficando muito úmido, senão acaba apodrecendo. Ionopsis paniculata, está tudo soltando haste agora. Olha só que belezinha! Você pode plantar no tronquinho, se você quiser, também ela vai muito bem. Essa daqui a um mês, mais ou menos, um mês ou 40 dias, ela já deve florir. Chuva de prata, vale a pena você ter na sua coleção. Curta, compartilhe e dê um like nesse vídeo e faça seus comentários também. Todas as Orquide que você vê aqui, você encontra no nosso site. E esses produtos também disponíveis no nosso site. Esse que está na descrição aqui embaixo. www.orquidecia.com.br Ou pelo WhatsApp no nosso telefone.